Aparando eu olho o mar Tendo uma visão clara Teu rosto sorriendo na sala Mas dessa vez eu digo não Teus braços se abrem pra mim Teus olhos imploram por mim Teu corpo se despedaça Mas dessa vez eu digo não Na minha visão 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 eu digo não Eu vou, eu vou, eu vou Te negar pra nunca mais voltar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou